Repórter doidão Enem 2022. Dali! Que que houve? Cara, eu esqueci a identidade em casa. Caralho, tá indo... Moleque, tô chamando o Uber aqui, filho. Tô fudido. Vamos ver então. Tô chamando o Uber aqui, filho. Começou já, nesse clima... Na merda. Na merda, pra caralho. Vamos ver se o maluco vai conseguir. Tô torcendo por você, viu? Obrigado, irmão. Aumenta, aumenta. Eu vou voltar, eu vou voltar. Demorou. Valeu, moleque. Motherfucker! Já estão desesperados tentando entrar. Colega, muito atrasado? Não, não tô fazendo a prova, não. Não, não tô fazendo a prova, não. Muito atrasado hoje, que vai ter? Se Deus quiser, né? Não, não sei, não acho, não. Se Deus quiser, não. Não, não quero ser filmada, não, lindão. Ah, desculpa, meu amor. A gente tá trabalhando também, fazendo gracinha. Vem fazer a prova? Tá confiante? Tô, não. Papo reto? Estudou porra nenhuma, né? Tá fudido. Pô, tipo assim, o Defante no Enem é impressionante, pô. Melhores vídeos da face da terra. Tá foda, tá foda, tá foda. Vai lá, vai se fuder, vai lá. Vai passar, vai passar. Vou fazer prova de chinelo, pai. Vai se fuder, vai lá. Vai passar, vai passar. Vou fazer prova de chinelo, pai. Chinelinho, tirona, mostra aqui. Fecha aqui o chinelinho do amigo. Vou passar, pai. Já passei. Já tá confiante. Ah, moleque. Vai lá, boa sorte pra você. Boa sorte, viu? Foi boa prova? Como é que foi a redação, o tema? Eu levei a minha filhinha lá. Ah, eu achei que você tinha feito. Você vai reprovar, tá ligado? Eu vim trazer ela só. Então faz o seguinte, finge que você é atrasado pra mim. Fica aqui. Pra mim, é? Porra, vai fazer esse caô. Ó, vergonha, mano. Ah, então tu não é comediante, tu não tem carteirinha. Tudo bom? Tudo bem. Boa prova, viu? Muito obrigada. O que eu não tô entendendo é o seguinte. Isso aqui é o quê? Pra motivar a galera. Pelo amor de Deus, para com isso o quanto antes. É fundamental, a galera chega aqui chorando, triste. Não, desmotiva, desmotiva. Não, de forma alguma. Essa galera vai chegar aqui e não ver o seguinte. Tem que motivar, tem que motivar. Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Vai dar tudo errado. Vai reprovar, vai reprovar. Começou, a fila se formou. Falta 20 minutos pra fechar o portal. Quem chegar, depois que o portão fechar, vai chorar. Estudou, estudou? Pô, vai tomar no cu, moleque. Caralho! Ele é muito gênio, cara. Sem sacanagem. Estudou, estudou? Estudou. Estudou na bota. Fudou. Nem fudendo, nem fudendo. Claro, vem. Nem fudendo. Eu já falei. Vou repetir. Só reprovado o que passa aqui. Eu já falei. Vem, vem, vem. Eles aralham, cara. Eu já falei. Aqui é o quê? Aqui é o quê? Aqui é o quê? Só pra entender. Só pra gente documentar que aqui é um jornalismo com responsabilidade. Pra gente mostrar pra... O que é o quê? O que é que está acontecendo aqui? A gente está dando lanche pra... Ai... Pra galera, pra esses estudantes. Caraca, galera. Aqui é o que eu tô nervoso. Exatamente. É isso que eu quero documentar. Pra mostrar o que está acontecendo pra população. Vão da faculdade. Um trabalho legal da Uni na sala. Uni na sala Rio de Janeiro. Uni na sala. Joga um lanchinho nos meus peitos, então. Ele quer que eu jogue o lanche no peito dele. Vem aqui, mostra o taxista aqui, ó. O taxista... Ele quer que eu jogue o lanche no peito dele. Aqui que está trabalhando também. Como é que está aí, meu irmão, a movimentação do Enem? Muito fraco. Muito fraco. Pessoal, só pega Rebu, que é Uber de trás pra frente. Olha o climão, mano. Olha o chá de climão. Eu vou pegar... É Rebu, só pega Rebu. Taxista não tem valor de nada, amigo. Paga 500 pratas só. O cara vem com a alegriazinha, apertando a minha bunda. E o taxista puto... Caralho! E o taxista ali, mané? Alguém que não vai fazer pra poder me... Fazer a fakeada, entendeu? E o Barbinha? Então, tô filmando aqui, tô filmando aqui pra... Manda um recado pra minha galera. Tiozinho, tiozinho. Olha, galera... Hã? Negócio é trabalhar... Sim. E que Deus abençoe a cada um fazendo as suas provas aí. Aborreta. E que todos possam aí conseguir o quanto necessário para fazer aí o seu vestibular. O senhor fala bem, tem um dom da comunicação, hein? De coração. Deixa eu falar um negócio. Caneta preta... Caneta azul... Quatro reais. Quatro reais. Sal, hein? Sal, hein? Tu se passa por um atrasado pra mim? Atrasado? Na hora que fechar, tu entra ali correndo e fala assim... Ih, atrasei, atrasei. Ih, não, não posso fazer isso. Por favor, pô. Pra brincadeira aqui, pra nossa brincadeira. Não, mas não posso fazer isso. Por favor, pô. Reportagem já está no local. Tem lá também, ó. As câmeras todas trabalhando aqui. Bom trabalho aí, viu? Bom trabalho aí, viu? O moleque sabe quem é, tá ligado? A carinha do moleque. Só que o câmera não sabe, né? É um... Jornalismo alternativo, entendeu? YouTube, Diogo Defante. Canal Diogo Defante. Como é que tá lá a visualização? Porra, tá mombando. De repente, daqui a um tempo, você vai ter tantos seguidores... Que você pode vir candidato sem o mesmo. Eu acho que eu já ganhei o vereador. Com certeza. Tá correto, ganha mole. Ó, se liga, se liga. Só um exemplo. Ó, os caras fazendo videozinho comigo aqui, ó. Beleza? Vem aqui, tu me conhece? Me conhece? Me conhece? Defante, né? Me conhece? Me conhece? Me conhece? Olha lá. Vereador. Tu pagou quanto? Vereador, pô. Paguei quanto? Cara, isso é trabalho, irmão. Bom, esse é trabalho. Vamos pegar atrasado? Vamos pegar atrasado? Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar uns atrasadinho pra fazer uma matéria boa? Vamos, vamos. Eu tô contigo, eu tô contigo. Tá dentro, né? Não, pô, você é o cara mais sincero da mídia. O cara mais sincero. Porque quando eu pergunto pra galera que tá fazendo televisão e pá, eles falam que não, tamo torcendo pra não ter atrasado, pra todo mundo fazer a prova. Porra, tá querendo eu... Sabe o que eu gosto, pessoal, chegar chorando aqui? Maravilhoso, irmão. É, desgraça de um, felicidade de outro, né? Exatamente. É, porra, é? Desgraça de uns aí. Esse cara é pico, né? Esse é pico. Pra um rir, o outro chora. Essa galera motivando ali é foda. Vem aqui. Fala um pouquinho sobre isso aqui, irmão. Essa galera motivando. Vitória é o caralho. É, Vitória. Mano, aí marcar de chegar atrasado, mano. De chegar correndo aqui do lado. Eu vou te dar... O que é que tu quer? Cook? Tu quer cookie? Biscoito, eu tenho cookie. Eu tenho. Aí, cookiezada. Cookiezada, esse é bom. Seu cookie é meu. Chegar atrasado. Tu vai fazer a prova? Não vou, não vou, não. E quem é o outro, já com piadinha? Quer dar o cookie? Não vai no teu cu, moleque. Rala, mano. Qual é, malucão? Olha lá. Verei a dor, falei pra tu. Verei a dor. Vou vir com tudo, tá? É que ele saiu empurrando a moça aqui, cara. Olha aí, olha aí. Chegou chegando a moça. Vou vir com tudo, tá? Olha aí, veio o deputado, cara. Papo reto. Acho que eu vou... Vou virar... Você é repórter? Eu faço pergunta. Tá, perfeito. Não responde. Faz uma pergunta pra mim. Faz uma pergunta pra mim. Eu não sei nem quem você é, desculpa. Não, mas então... Ih, caralho, do tomo. Essa porra aqui, toma. Fica aí, caralho. Não quero essa porra mais, não, mano. Calma aí, menina. Então, quem é você? Faz um... Então, exatamente. Por você não saber quem sou eu, que deve ter muita dúvida, né? É, quem é você? Diogo Defante, do canal Diogo Defante. É, e o que você faz no seu canal? Trabalho no YouTube, fazendo um videozinho, fazendo gracinha. Que tipo de gracinha você faz? Tipo, vim pro Enem, ficar zaralhando. Você já fez Enem? Já fiz. É, e você acha que é legal dar essa descontraída aqui na galera? Ah, eu acho. Eu acho, inclusive, que eu sou contra essa galera ficar motivando. Não vem, não. Não vem, não. Olha lá, já vem tchetando. Aqui. Vereador, porra. Vereador, porra. Calma aí. Calma aí. Tamo aqui com ele. Teu nome? Obrigado, meu. Estamos aqui com a segurança também. Com o controle de tudo aí, da situação, né, irmão? Se você tivesse um filme de duas horas, eu via duas horas disso, cara. Sem sacanagem. Vidrado, vidrado, parado. Lançou um de cri aqui? Um no look? Lançou um no look, mané? Fazendo a segurança aí? Vai vazar tudo, ó. Controle da situação aí? Teve nenhum problema até agora, não, né? Só agora que tu chegou que vai começar os problemas. Amor da minha vida! Já toma essa, já fica ligado. Acredito, gente. Amor, eu amo você! Eu sempre falei pros meus filhos que o dia que eu encontrasse você, eu ia tirar uma foto e ia te agarrar. Vamos fazer isso agora. Agora? Quero te abraçar, quero... Tá com um beijo e tudo, de repente? Não sei, será? Eu acho que vai pra esse caminho, de repente um selinho. Uma linguinha que vai ali rapidinho e volta. Linguinha não, pô. Você se faz... Linguinha não, pô. Faz de atrasada pra mim? Na hora que fechar o portão, tu entra aí e atrasei. Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Dez minutos, seu ar. Dez minutos. Hum, mamou. Ó, ó, ó. Se chegarem depois dos dez minutos, vai chorar! O que que tu tem pra falar pros atrasados do Enem? Saí-se mais cedo, vai. Que chegue cedo. É! Papo reto! É isso aí! Por quê? Vai chegar atrasado se você pode sair cedo de casa hoje é domingão. Mas vai dar tudo certo, Igreja Universal. Mas dá tudo certo. Era pra fazer o Enem esse... Ha, ha, ha! Perdi a inscrição, pô. Perdi. Papo reto? Perdi a inscrição, pô. Tu veio aqui fazer o quê? De bobeira. Ah, eu tava com a minha namorada, né? Acompanhada, aquele apoio moral. Ih, já pega de ator, já pega de ator. Vamos lá, vamos lá, mozão. Pois é, até, pô. No último dia da inscrição, vocês transaram? Ui, olha o f... Ih! Ele perdeu a linha. Já vai, que bom, mano. Vou fazer você pro... Vaza pra esquina. Já virou ator, já! Eu vou fazer, vou fazer. Vou fechar o portão, tu vem vindo. Vaza pra lá? Que aí, a galera aqui vai noticiar o caralho. Tu mete porra, eu perdi. Cortando a inscrição, perdi tudo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aê! Mostra aí, graças a Deus. Passou. Mais um, viu? Em camisa, vamos com sem camisa. Quem vai atrasar, não, pô? Quem vai atrasar, não, pô? É isso! Aí, mostra aí. A corrida do desespero. Sabe o que acontece? Imagina a pessoa dessa no mercado de trabalho. Correndo desse jeito pra chegar na hora no negócio de trabalho. Ela vai ser um profissional de merda. Tô brincando, tô brincando. Daqui a pouco vai chegar. Você é muito sagaz nas fotos. Parabéns. Eu não sou, não. Não, você mandou muito bem. Tu viu? Crá, 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 crá. As fotos que ela tirou, filho. Só tem profissional excelente aqui. Esse pessoal aqui do jornalismo não chegaria atrasado, tenho certeza. São bons profissionais. Daqui, meu padrinho. Meu padrinho. Não dá muito nas câmeras, tá? Vendo o que é isso? Um diafragma? Não. O que é? Ela mostra isso, mostra isso. Eu vou te mandar um... Ele vai fazer um zoom aí. Já fica no coração, vai. Caralho, cameraman! Moleque, tá em outra casa. Aí, ó. Chegaram atrasado. Corre, garota. Corre, garota. Ela tá vindo tranquila, meu Deus. Uma hora dessa, ela tranquila. Só esse portal vai fechar aqui. Quando fechar, quem chegar vai chorar. Ah, ah, vai chegar. Se fechar agora, não tem problema, hein. 45 segundos. Ah, vai entrar, hein. Vai entrar agora. Tô rezando pra alguém fechar. Ah, 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 ah. A gente vai se pá. A fotógrafa. Vai, menina! Vamos, porra! Vai, menina! Corre! Vai, menina! Fala no telefone, não sabe... Tá perdida, tá perdida. Ele só vai deixar. É só deixar o documento. Vai fechar, vai fechar. Só tô fazendo o possível. Vamos informar a galera da hora. Uma hora em ponto, os portões vão fechar. Quem que é esse cara aqui? Quem é esse narrador, cara? É hora do prejuízo. É hora do prejuízo. Filma lá, filma lá. É hora do prejuízo. É hora do prejuízo. Fechou! Fechou o portão. Mostra aí. Fechou o portão. Fechou o portão. Quem chegar agora... Fecha, fecha! Quem chegar agora... Ó, se fodeu. Vai chorar. Quem chegar agora vai chorar. A grande mídia tá documentando, mostrando... A grande mídia. A galera, todo mundo que entrou, agradecendo aí. Espero que não chegue ninguém. Cadê o nosso? Cadê o nosso? Eu não sei. É esse que eu toquei te espirando. Cadê o nosso? Cadê o nosso? Cadê o nosso? Ele tá lá, ele tá lá. Cheguei aqui. Olha lá. Ah, não vem me entrevistar, não. Ah, tô fraco pra caralho, porra, moleque. Ô, Puyol. Tomar no teu cu, Puyol. Todo mundo já se livrou. Ah, tô fraco, porra. Ó, o cara já encostou a câmera. Ninguém tá fazendo porra nenhuma. Ficam fingindo o tempo todo. Mas mandou bem. Valeu, mano. Tá precisando mudar a piada. Foi tu que falou isso? Falei que ele já tinha dito que não ia fazer e tá fazendo um teatro muito mal feito. Se ele quiser ir pra Globo ou pra Record ou para qualquer coisa, ele vai achar tua atuação. Peraí. Péssimo. Péssimo? Péssimo. Eu vi veracidade. Eu vi veracidade. Não, sabe o que que houve? Eu acho que ele veio muito exagerado, talvez. Não, exatamente. Tem que ser um pouco menos, né? Lógico. Vem com a carinha de golcota. Vem, jogou a mochila, né, meu irmão? Jogou, jogou, jogou. Chegou, correu, jogou a mochila. O que tu acha que ele deveria ter feito ali, de coração? Posso fazer o meu merchan aqui? Por favor, fica amado. Ó, acho que você é o ano que vem, ó. Deve fazer o nosso curso aqui, ó. Ih, ih. Ele é atrasado mesmo, tá? Ele é atrasado mesmo, tá, galera? Eu não combinei com ele não, tá? Caralho. Eu não combinei com ele não, velho. Eu não combinei com ele não. Ah, lá, 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 veio um microfonezinho tímido. Eles tão achando que é caô. Eles tão achando... Estão achando que é caô. Filma aqui. O moleque tá com o passaporte na mão, cara. Caralho. A carinha dele de gol contra. O moleque tá com o passaporte na mão, cara. O moleque... O moleque no começo do vídeo é pico. Não conseguiu pegar a identidade, né, irmão? Conseguiu. Pegou um passaporte velho também. Foi a única coisa que eu achei. Cara, eu tava aqui, cara. Mas eu falei, amiga, me mandou áudio. Falei, pô, esqueci a identidade. Eu falei, caralho, eu também. É isso, cara. A realizada do Defante é muito pica. Cara, eu esqueci a... Eu já tava aqui já. Eu esqueci a identidade em casa. Aí, enfim, cheguei em casa na velocidade da luz. Também não achei a identidade. Peguei o passaporte. Ele é muito pica, mano. E é isso. E agora? Porra, agora é isso, né? Não era muito bem o que eu tava planejando pro meu domingo. Tem uns microfones aqui, mas... Tava querendo mais era fazer a prova mesmo, mas... Pô, primeiro Enem? Primeiro Enem que você tava fazendo? Eu fiz ano passado como treineiro. Mas você fez mesmo, né? Chegou até. Eu fiz, eu fiz. Você vai fazer o que agora que perdeu a prova, cara? Cara, eu vou dar uma entrevista aí pro meu queridão Diogo Defante. E é isso. Vamos que vamos. Pra casa. Não é fake mesmo, não, né? Não é fake, cara. Não é fake. Não é fake mesmo, não. Os caras com o cu na mão achando que é fake. Caralho, é foda, mas... Pô, não tem? Pô, bizarro, mas... Pica, foi pica, tá? É porque a galera já tá escaldada. Ah, pô. Tanto que o moleque ali é verdade e eles tão achando que é caô. Pô, o cara aí falou que é. Não é fake, não, né? Pô, essa pergunta é muito pica, né? É de uma inocência do caralho, né? De o ficha, o caralho. Tirou, anda. Obrigado, tá? Valeu, mano. Aí, salva de palma. Salva de palma nos comentários aí pro amigo aí. Rapaziada, não acreditou, foi isso? Cara, fiz... Porra, cara, eu fui lá em casa, fui na puta que... Ai, quebrei minha unha, tá ligado? Quebrei minha unha o quê, moleque? Nem tem unha, caralho. Peguei a porra do passaporte velho pra caralho. Aqui, olha a minha foto, mano. Eu tô com oito anos de idade nessa porra. Mas deixa eu te falar um bagulho, deixa eu te... Fala comigo. Que bairro você mora? Ela tá perto. Graça, U. Não, daqui pra lá não dava tempo. Eu falei pra ele, tava faltando um minuto pra ele buscar a identidade e o bagulho faltando 15 minutos pra fechar o portão. Sabe de ninguém que eu possa tacar um peixinho na mão pra poder entrar, não? Tacar um peixinho na mão. Ah, mano... Tirar uma dúvida aqui. Chega aí, meu flamenguista. Aqui, ó. Botar um negocinho na tua mão. Aqui, maluco, é flamenguista também, meu irmão? Os caras tão... Botar um negocinho na tua mão. Escaldado, os caras tão escaldados. Mas é aquilo, caralho. Alegria, tu não é o cara da alegria. Tá maluco? Ano que vem, irmão. Ano que vem só vai dar você. Ano que vem, né? Ano que vem, né? Qual é o recado que tu manda pra um amigo aqui que atrasou? O que tu tem a dizer aí, cara? É muito rápido. Ano que vem, né? Ano que vem, né? Eu trouxe quatro. Você já vendeu três? Ih. Ai, pedrona de gira. Ai, pedrona de gira. Tem o que, bichão? Você não vai abrir isso agora, não, bichão. Ai, o que é isso? Que isso, cara? Reveu você brindar? Pô, é sete anos sem ideia, mano. Tá ligado. É, tô ligado. Aí. O meu amigo chegou atrasado aqui. Ninguém motivou ele. Ali no corredor ali é mole, pô. Vitória, vitória. Olha aí, o maluco, fodido. Vocês podem motivar o meu amigo. Vitória, vitória. Amigo que chegou atrasado aqui. Só dá uma motivada nele aqui, maluco que chegou atrasado, mano. Ah, o que eu posso dizer pra você é o seguinte aqui, amigo. Tá estressado? Desconta aqui, ó. Vai lá. Vai lá. Brinca. Preparado? Olha lá. Chutou a biologia. Foda. Biologia, foda-se. Verão chegando e o carioca já tá como? Botando a roupinha mais à vontade. Falando um pouquinho de verão aqui na nossa matéria. Sim, eu prefiro inverno. Moça, moça, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Só queria te falar. Tô gravando ali pro meu canalzinho no YouTube. Canalzinho flopado, a benção. E a minha namorada me largou hoje. E eu tô numa deprê. Aí eu tô querendo ouvir conselhos. Meu filho, você tem que se pegar com Deus. É a melhor coisa. Só Deus. Só Deus? Né? Que às vezes eu vou te dar um conselho. Entendeu? Dá um abraço. Meu bebezinho me largou. Mas não fica assim não, meu filho. Não fica assim não. Tá? Estamos aqui em frente à entrada do Enem. Muitos atrasados. Tadinha, né? Fofinha a senhora. Fofinha. O que que tu tem a dizer? Tô atrasado. Tadinha disse tudo, né? Pô. Mas não é ser, né? Eu tô nem... Que se foda. Atrasou. E eu nem tô vendo gente atrasada. Onde é que tem gente atrasada ali? Bem feito, é flamenguista? Eu sou flamenguista. Tá devendo... Bem feito, é flamenguista. Tá devendo lá. Que candidato deputado? Que candidato deputado? 7-1 nato. Vai lá, bom trabalho, meu irmão. Quer dar um parecer aqui? Um parecer? Pô, não vai dar não. Eu queria agradecer o povo nordestino. Ih, caralho. Mil pra vocês. Vocês fizeram mil. Pode sentar no teu colo? Salvaram esse... Pode sentar no teu colo? Esse país... Pega ele aqui, pega ele aqui. Tá se escondendo aqui. Tá se escondendo aqui. Tá se escondendo aqui. Primeiro você dá uma entrevista aí por aqui. É, o cara não quer me dar entrevista não, cara. Fazer o troco do passageiro aí. Por favor, pô. Só pra falar... A máscara, a máscara dele. Os jovens aí, alguma coisa? Ó, vocês, qual é a torcida? É, Flamengo. Ó, eu vou lutar pra construir o estádio Flamengo, lá na Barra da Tijuca. Perto do Rio 2, da Santa Zardim. Eu sou o motorista do... Não, não sei não. Esse é domingo. 4-5-5. É... 2... 2... 2-9-3. Hã? Como é que vota no senhor? Como é que vota no senhor? Só ano que vem, só ano que vem. Só ano que vem. Não pode fazer campanha, né? Não pode fazer campanha, não. Não pode fazer campanha, não. Ah, ele vai vir de... Ele vai vir de candidato? Se não, o TSE come teu rabo. Só aqui. Tu pode mudar uma regra do futebol? Eu queria que tu mudasse uma regra rápida do futebol. Quando o cara é expulso, tem que entrar outro no lugar. Eu paguei pra ver 11 jogadores, pô. A primeira coisa que eu vou fazer é estádio pra vocês. Estádio pro Flamengo. Tu nem ligou, né? Tu ficou com uma cara muito boa, cara. Se liga. Tu acha que ele é atrasado mesmo, colega? Tu acha que ele é atrasado? Não. Tu acha que ele é atrasado? Ele se atrasou porque ele quis. Não é possível. Você se atrasou... Tu acha que foi forçado? Claro. Pra fazer mídiazinha? Claro. Porque você nem ficou nervoso, preocupado. Tinha um doido que jogou mochila, pulou na grade. Isso é uma poesia. Vai lá, vai lá. A criançada me adora! A criançada me adora! Bate aí, menó. Bate aí, menó. Bate aí, menó. Bate aí, menó. Bate aí. Bate aí. No três, alegria. No três, vocês gritam alegria. No três, vocês gritam alegria. Um, dois, três e... Alegria! A mina... Pô, a molecada é pica. A mina que eu namorava tentou jogar o dedinho lá, tá ligado? O que que tu tem a dizer pra... Deixava. Deixava. É? Deixe. Porque é o seguinte, mulher é assim, ela tem direito a tudo. Vai se fuder geral. Vai tomar no cu. Qual o nome do canal? Defante. Defante. Eu te conheço. Mingo! Ih, não vem não, hein? Sim, vem sim, vou sim! Aí é. Venho sim, vou sim! Vamos, olha. Flamengo, é o papinho dele, mané. Oi? É o teu papinho, meu irmão. Não, o papo reto. Ah, que fofo! Aqui só tem Fluminense, bota a folga. Ótimo também. Tendo família também. Não tem esse negócio comigo, não. Ah, aê! Ah, isso. Não, eu sou... Eu sou... Eu sou rio, carioca! Isso aí! Aí, conta uma piada pra gente, pra ficar alegre? Não posso, não. Por quê? Porque as minhas piadas são pra menores de 18 anos. Pelo amor Coisa séria, coisa séria Ó, eu sou da 239 Eu sou pré-candidato A deputado federal Só não entrei porque a rede Só entrou com três candidatos A Helena e mais dois Mas é A minha pré-campanha foi A construção do Estado do Flamengo Ali próximo do Rio 2 e da cidade do Flamengo Tu consegue fazer a liberação A hora que tu for vereador lá Consegue fazer a liberação do coisinho de geral Liberar o coisinho Não, não, a coisa é Ai, caralho Correta, cara Caralho Eu tô sério pro velho, cara Tu consegue fazer a liberação A hora que tu for vereador lá Consegue fazer a liberação do coisinho de geral Liberar o coisinho de geral Liberar o coisinho Não, não, a coisa é séria, cara A coisa é estar de excelência E eu vou lutar pra isso, deu? É porque eu tô... Tira isso do rosto É, tá um período de pandemia Tô um período de pandemia Então, pra evitar o contato Cara, é fato, é fato Ô motorista, deixa de ser lerdo Motorista, deixa de ser lerdo Ô motorista, deixa de ser lerdo Vai tomar no cu, moleque Sem sacanagem Valeu, rapadrinho Sucesso pra você, tá? Salva de palma, ei! Ó, tô aqui com o meu parceiro Não, não, não Só falar um negócio aqui Um estudante chegando Pô, isso é sacanagem Do Nauerd com atraso São cenas tristes, né? E o Defante lá E ao mesmo tempo angustiantes de serem vistas Porque a gente sabe, como eu falei Que esse é um momento extremamente importante Para os estudantes Pra quem tá tentando uma vaga na universidade Porque ele já tá falando Ó, ninguém tá te dando moral Portanto, um futuro melhor Cara, irmão Ó, tem que bater palma Pro filho da puta desse